Fala aí galera do Dragão Goiano, um abraço todo especial pra você que nos acompanha aqui no resumo, né? Pra saber como foi o dia da equipe rubro-negra. Hoje é dia de preparação do Atlético, visando o jogo de amanhã contra o Anápolis, no estádio Olímpico. A bola vai rolar às 7h30 da noite, um confronto, uma situação bem complicada, né? O Anápolis que ainda não venceu, tem apenas um ponto, é o Lanterna no grupo B contra o Atlético. Dois pontos, ainda não venceu também, Lanterna no grupo A. Então é uma partida muito importante pra equipe rubro-negra. E o técnico João Paulo Sanches comandou hoje um trabalho tático, focado mais na questão ofensiva da equipe, já que o Atlético vem deixando a desejar neste sentido, não vem criando muitas oportunidades. Exemplo disso, clássico contra o Vila, em que o Atlético foi completamente dominado, chegou apenas nas bolas paradas e fez um gol, contando um pouquinho com a sorte, né? O gol do zagueiro Lucas Rocha, na única finalização do Atlético, ao gol do Vila Nova. Então, a gente fala a respeito desta preparação da equipe rubro-negra. O João Paulo Sanches está fazendo duas mudanças na equipe titular. Ele vai colocar o Fernandes no lugar do volante Diego Silva, e vai colocar o Hugo Gomes no lugar do William Alves. O Hugo Gomes vai ser titular pela primeira vez. O William está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Bom, o Atlético foi posicionado no trabalho desta terça-feira, tendo o Clever no gol, o Jonathan na lateral direita, a dupla de zaga com o Lucas Rocha e o Hugo Gomes, e o Bruno Santos na lateral esquerda, no meio campo. O Dragão teve o René Santos, mais uma vez improvisado por ali, o Valderrama, o Fernandes, o Thomas Bastos e o Roger. E no ataque, o Vinícius Tanque, já que o Wesley Nathan e o Hélder Santana continuam vetados pelo departamento médico da equipe rubro-negra. O João Paulo Sanches, ele deve fazer amanhã a sua despedida do comando técnico do Atlético, pelo menos pelo que a gente vem acompanhando no clube. A tendência é que o Atlético contrate um novo treinador. O João Paulo está no cargo, é um funcionário do clube, importante por sinal, no ano passado fez um grande trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro, e a diretoria vem trabalhando com certa calma a possibilidade de ter um novo treinador, já pensando no duelo contra o Autos do Piauí pela Copa do Brasil. Por falar em Autos, a CBF definiu o horário e o local do jogo do Atlético pela primeira fase na Copa do Brasil. Colocaram o jogo às 5 horas da tarde, horário de Brasília, 4 da tarde, horário do Piauí, que não tem o horário de verão, então 5 horas da tarde, horário de Brasília, a bola vai rolar no estádio Felipe Raulino, na cidade de Autos, no interior do Piauí, cidade que fica a 38 quilômetros da capital floriano. O Atlético ficou muito chateado com essa situação, já queria jogar no sábado contra o Grêmio. A Federação Goiana, juntamente com a TV Anhanguera, passaram o jogo para o domingo, vai ser o jogo da TV aberta, lá em Anápolis, e aí o Atlético vai ter um dia a menos de preparação para esse jogo, que promete, hein, contra o Autos do Piauí, partida que vai definir o futuro do Atlético dentro da Copa do Brasil, que é uma questão muito importante para o clube, muito por conta da parte financeira, né, a boa premiação que oferece a Copa do Brasil. Então, o Atlético se preparando, visando esse jogo contra o Anápolis, e o João Paulo Sanches já ressaltou uma outra situação, a tendência de um time misto, um time reserva na partida contra a equipe do Grêmio, que vai acontecer lá no final de semana. O jogo contra o Grêmio vai acontecer no final de semana, e a tendência é que o Atlético tenha um time reserva. Vamos acompanhar aqui como foi a coletiva do técnico João Paulo Sanches. Ele falou sobre muitas situações, se demonstrando um pouco nervoso e muito chateado com o que vem passando à frente da equipe rubro-negra. Vamos lá! Não discuti, não questionei, mas com todo respeito. Se o campeonato é goiano, a federação é goiana, eles deram um tiro no pé do time do Estado. Com todo respeito, quando nós recebemos aqui, o Mortosa nos passou esse... essas circulares, esse comunicado, triste, triste. Você tem 30 dias para fazer 10 jogos, o jogo mais importante do ano, você vai ter um dia a mais de descanso, cinco dias antes você percebe que você não tem um dia a mais de descanso. Sendo que você está sendo punido pela sua própria federação, com todo respeito. E para domingo, vai poupar jogadores pensando nesse jogo tão importante que é da Copa do Brasil? É o raciocínio. Eu disse isso para vocês antes da Aparecidência, se eu não me engano, não lembro, que era esse o raciocínio, mas o foco principal é amanhã. Mas o raciocínio é esse, porque nós sabemos que quarta-feira o jogo é 17 horas, em um clima muito quente, em uma responsabilidade muito grande. Se eu estiver enganado, eles estão cinco jogos invictos e nós ainda não vencemos. Se nós chegarmos lá com desgaste físico, além do emocional, nós também estamos dando tiro no nosso pé. O teu futuro, o teu perfil, é para continuar seguindo como treinador, João? Ou aqui, ou em qualquer lugar? Ou de alguma forma passou pela sua cabeça, voltar a ser auxiliar? Eu fiquei chateado no sábado à noite, porque eu trato vocês com muito respeito e sempre com muita frontidão. Eu acessei um site e eu li lá, acho que uma manchete, jogando a toalha, João Paulo aceita voltar a ser auxiliar. Quem me fez a pergunta foi um de vocês que aqui está e sabe que a resposta não foi essa. Então, assim, a frontidão é a maior virtude do ser humano. Agora, o oportunismo em aproveitar uma meia resposta e não colocar como foi a pergunta. Agora, eu sou grato ao Atlético. Eu sou muito grato ao Watson. Agora, a minha vida profissional, o que vai acontecer após amanhã, eu não posso definir. Quem define ela dentro do Atlético é o Watson. Se ele optar pela minha permanência ou não, se nós não tivermos o resultado, vamos discutir. Se eu aqui estiver, tiver uma proposta para continuar como treinador, vamos discutir. Sou pai de família, tenho conta a pagar. Eu não vou vir aqui mentir para vocês, falar assim, eu sou orgulhoso, eu fiz 43% de aproveitamento na Série A, eu sou melhor que tudo isso aqui, eu vou embora daqui se eu for demitido. Não. Gratidão. Você, às vezes, dá um passo para trás. Se acontecer um insucesso amanhã, e já garanto para vocês aqui, os atletas já sabem. Eu reuni ontem com eles e avisei. O Atlético já está na procura por um novo treinador. Não sei se terça, não sei se quarta, não sei se quinta. Aqui não tem o que eu falo aqui ou falo ali dentro. Nós estamos muito cientes de tudo que possa acontecer aqui. Agora, tem que ter frontidão. Nós temos que olhar no olho e ser homem. Enfrentar as verdades da vida. E é por isso que nós vamos crescer. As palavras de João Paulo Sanches, técnico do Atlético, pelo menos por enquanto, nesta temporada 2018. E aí ele revela que a diretoria sabe que está à procura de um novo treinador. Já fica, então, atento. Não sabe quando esse novo treinador vem. A princípio vai comandando a equipe rubro-negra, como acontecerá amanhã no Estádio Olímpico. R$ 20,00 é o ingresso de inteira. Torcedor que fizeram duas apostas, tendo o Atlético como time do coração, tem direito a meia entrada. Apostas na Time Mania feitas durante esta semana. A meia entrada custando R$ 10,00. É aguardar para ver, né? E esperar que o nosso Atlético possa reagir dentro deste campeonato goiano, com o João Paulo ou não, já que o Atlético vive um momento delicado e passa até a pensar num possível rebaixamento para a segunda divisão do campeonato estadual, o que seria muito ruim para a equipe rubro-negra. Do Dragão, está tudo aí. Um abraço e até a próxima.